O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada De volta! Durval e Aladim ao vivo! Oh, maravilha! Essa vai pro nosso amigo Dornelas! Um abraço, Dornelas, da Olímpia! Dornelas! Lembra ainda os abraços e beijos Que em troca das flores ganhe Quem morria de inveja de mim Pode agora brindar meu cacico Se quiser conquistar a pobre Ela já não está mais comigo Alô, Claudião! Um homem apaixonado é um homem estragado Vai, Deus! Bora! Bora! Vai, gente! Na poltrona De manhã me levanto E a noite chorando Quando me deito Quem morria de inveja de mim Pode agora brindar meu cacico Se quiser conquistar a pobre Ela já não está mais comigo Aê! Aê! O ômega 3 mais puro do mundo, esse aqui é o Norwegian, ele é 100% puro, 100% natural, livre de metais pesados, então não tem aquela mistura, a gente pode encontrar diversas opções de ômega 3 aí no mercado, mas se não tiver a composição adequada, EPA, DHA, na quantidade exata que você precisa pra usufruir desses benefícios, aí não adianta, você vai comprar gato por lebre, como a gente fala, né? Aqui você conta com o mais puro do mundo, ele tem a quantidade certa de EPA, DHA, selo de procedência garantida de uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado, outra coisa que é o grande diferencial, não fica aquele gostinho de peixe que incomoda a gente, né? Tem vários que tem um gostinho de peixe, isso, aí a gente fica conversando com o ômega 3, mas o ômega 3 da Top Term, da Noridia, não tem um gostinho de peixe, não tem, são só benefícios, e aí quais são os inúmeros benefícios do ômega 3? Indicado por médicos especialistas, cuida da sua saúde como um todo, é um anti-inflamatório natural, poderosíssimo, vai desinflamando seu corpo como se fosse uma esponjinha, limpando as suas células, protege a saúde do cérebro, do coração, prevenindo e tratando doenças como Alzheimer, falta de memória, sabe aquela coisa do dia a dia? Ai, onde tá a chave do carro? São coisas que parecem pequenas, mas que a gente precisa dar uma atenção. AVCs também ajudam a prevenir e tratar, então é o suplemento que não é opção, é obrigação, deve colocar na família aí, no dia a dia da família toda, né? Se a gente parar pra pensar que os médicos indicam pra gestante suplementar o ômega 3, que dirá a gente, não é? Então coloque no seu dia a dia, não tem contra-indicação, são somente benefícios pra que você tenha uma saúde, assim ó, 100% qualidade de vida, disposição pra dançar e curtir aqui com o pessoal do programa, né padre? E tem promoção hoje, tem promoção? Óbvio que tem, então você que assiste o programa, ligando lá no 0800 770 0152, não paga o custo da ligação, comprou o primeiro kit, padre, que são 6 frascos, vai ganhar a bolsa térmica personalizada. Comprando o segundo kit, tratamento pra um ano, ou chama aquela amiga parceira, racha a parcelinha, não vai doer no bolso de ninguém, tem 50% de desconto. 50% é metade do preço garantido pra você e se pagar no cartão de forma parcelada em até 12 vezes, ganha o relógio inteligente. Que aí vai ajudar a medir, pressão arterial, batimentos cardíacos, quantas calorias eliminadas no dia, olha que presentaço. Tudo pra incentivar o cuidado com a sua saúde, é top term, né? E aí você pode conhecer também os outros produtos, é uma gama completa de suplementação. É só você ligar no 0800 770 0152. Tem também o QR Code aqui na tela da televisão, já já vai aparecer aqui o QR Code. Aqui ó, você aponta a câmera do seu celular para este QR Code aqui e você entra em contato direto com a top term. Pega o telefone e liga no 0800 770 0152 e adquira já o seu ômega 3 da Norwegian, que é da top term. Como ela já disse, a Lívia tem a promoção especial, você leva de presente o relógio ou a bolsinha térmica, que é a minha preferida. Eu já falei aqui várias vezes, que é a bolsinha que cabe dentro do carro. Você bota no seu porta-luva do carro e desde que você não dirija, tem o motorista, cabe 3 latinhas de cerveja aqui e fica bem geladinho. Pronto. 0800 770 0152. É o telefone do ômega 3 da top term e é o da Norwegian. Com você, maestro, música. Obrigado, Lívia. Deus abençoe. Ela chorou de amor. De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela chorou. Deixa eu falar agora da minha agenda de shows. É, quero começar falando sobre o nosso show que vai ser dia 2 de... Dia 2 de abril, tá aqui. Não, de maio, né? Ah, você já tá... É verdade. Vou falar então logo do dia 27. Essa aqui é a nossa agenda dos nossos próximos shows. Lembrando que tem alguns shows que ainda não estão aqui porque ainda não podem ser anunciados. Esses já são shows, contrato assinado, parte do show recebido e o prefeito já autorizou a gente a anunciar. Começar pro dia 27 de abril, vamos estar em Araporã, Minas Gerais. Dia 1º de maio, em Barra do Corda, Maranhão. Dia 2 de maio, no Shopping Frey Caneca, aqui no Teatro do Shopping Frey Caneca, em São Paulo. Que é o especial do Dia das Mães. Nós fizemos o show há um mês atrás e foi esgotado. A gente abriu uma nova data. Tem o VT? Solta o VT do show do Teatro Frey Caneca. Depois eu vou falar o restante da agenda. Vamos lá. Quero ver. Segura. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Hoje eu recebi uma feliz notícia que, olha só, aqui está a planta. Apenas esses lugares vazios. Eu acho que não tem 40 ou 50 lugares pra encerrar novamente e esgotar os ingressos do teatro. Tudo isso que tá de cinza já foi vendido. Então tem esses azuis aqui, essas bolinhas azuis, essas vermelhas e aí já vai ser esgotado. Eu acho que nós vamos ter que abrir uma nova data de novo. Talvez pro mês de junho, tá certo? Pra você adquirir o ingresso, é só você entrar no site uhu.com, que tá aí na tela da sua televisão. É o presente que você vai dar pra sua mãe. É uma quinta-feira, durante a semana, às 9 horas da noite. É o presente teatro, todo mundo sentado, ar-condicionado, dentro do shopping Frey Caneca. Tá aí, ó. É os clássicos sertanejos, na voz do padre Alessandro Campos, lá no Teatro Opus Frey Caneca. Uma data extra, dia 2 de maio, às 21 horas, 9 horas da noite, quinta-feira, no shopping Frey Caneca, na rua Frey Caneca, pertinho da Paulista. Tem estacionamento, tem conforto, tem segurança e você não pode perder. Voltando pra agenda de shows, vamos lá, diretor? Então, voltando lá no telão, dia 27 de abril, Araporã, Minas Gerais. Dia 1 de maio, Barra do Cor, da Maranhão. Dia 2 de maio, São Paulo Shopping, Teatro Frey Caneca. Dia 5 de maio, Iguatemi, Mato Grosso do Sul. 15 de maio, Barbacena, Minas Gerais. Projeto Cantando a Vida com a deputada Chiara Biondini. Dia 17 de maio, Lapão, Bahia. Dia 18 de maio, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Dia 26 de maio, Nazaré, Tocantins. Dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, dia dos namorados, Jacobina, Bahia. Dia 28 de junho, Iuna Espírito Santo. 30 de junho, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais. 16 de julho, Arcos, Minas Gerais. 17 de julho, Doutor Severiano, Rio Grande do Norte. Dia 10 de agosto, Aparecida de Goiânia, Goiás. Vai ser no Atlântica Music Hall. Que é ali, Aparecida de Goiânia. Uma das maiores casas da Casa Sertaneja. Primeira vez em Goiânia também, na região, não é? 16 de agosto, é eu e depois tem o Sérgio Reis. Tem o nosso show, termina o nosso, depois o Sérgio. Ou o Sérgio, depois nós. A ordem do... Não altera os produtos, como que é? A ordem dos fatores não altera o produto. Pode ser o Sérgio Reis primeiro, que ele tá um pouquinho mais cansadinho. E nós fazemos depois. Que aí não precisa ele terminar o show tarde. E aí, nós sendo o último, a gente pode ficar até o dia amanhecer. Também. Então estaremos lá em Aparecida de Goiânia, na Atlântica Music Hall. E ali tem que comprar o ingresso. Não sei como é que faz pra comprar o ingresso. Depois tem que descobrir como é que faz, Guilherme. Pra gente anunciar pro povo que quer ir no show lá pra comprar o ingresso. Tá certo? Dia 16 de agosto, Casemiro de Abreu, Rio de Janeiro. 5 de setembro, Rio das Pedras, São Paulo. 15 de setembro, Miracatu, São Paulo. 21 de setembro, Garanhuns, Pernambuco. Contato pra show. Pra você levar o show do Padre Alessandro Campos é muito simples. Você vai ligar agora pro Ivan Júnior. E vai dizer pra ele, Ivan, eu quero contratar o show do Padre Alessandro Campos pra minha cidade. Liga pro Ivan, faz o contrato, paga 350 mil reais, com desconto hoje 300. E você já leva o show do Padre Alessandro Campos pra sua cidade. É 0, operadora 11, 9, 9613, 12, 15. Uma música que a gente canta no show, maestro. Qual é a música? Segura que eu quero ver. Capricha. Aê! Isso. Aqui. Vem cá. Aqui. Já veio. Aqui. Aqui. Dá uma voltinha agora. Dá uma voltinha. Isso. Aê. Agora ele vai aprender. Vai ver que seja na... Tá paulado, mas quem aprende, aprende. Dá mais uma voltinha. E aí faz a introdução de novo. Isso. Aê. Você que está nesse instante, ao pé do rádio me ouvindo, Sentindo a mesma saudade que eu aqui estou sentindo, Nesse momento tão triste, nesse momento de dor. Quero enviar-lhe, meu bem, minha mensagem de amor. Dá uma voltinha. Isso. Aê. E aí, mais pra cá. Dá mais uma voltinha. Aê. Aê. Tá bom. Já, já tem mais Durval e Aladim, porque agora eu voltei aqui pra falar com o André sobre o bem-glico, não é isso, André? Bem-glico, padre. O que você tem pra falar pra nós do bem-glico, André? Bem-glico, padre. Agora o assunto é muito sério. Certo. O assunto é sobre diabetes, pessoal. O bem-glico, ele é um suplemento vitamínico muito rico e muito concentrado para ajudar as pessoas que sofrem com a diabetes e também pra quem se encontra com pré-diabetes, que é um quadro reversível, pessoal. O bem-glico traz na composição pautenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, vitamina B1, vitamina C, T, vitamina E, magnésio e picolinato de cromo. Olha só que concentração, padre. Bem-glico vai atuar no seu sistema, vai atuar no nosso organismo, pessoal, ajudando a absorver menos o açúcar e ajudando também o organismo, padre, a produzir insulina de forma equilibrada. Quem sofre com a diabetes não é fácil porque tem que ter dieta controlada, tem que ficar medindo o nível de glicose no sangue, tem que prestar atenção no que vai comer porque tem que, depende às vezes, do uso diário de insulina. Aí, toma insulina de menos, o açúcar sobe. Toma insulina de mais, o açúcar cai demais. Vida de diabético não é fácil, pessoal. Então, você que sofre com a diabetes, bem-glico é a sua opção mais inteligente para o combate natural à diabetes. Liga agora 0800 552 3333. Converse com a equipe da Brasil Vida. São todos especialistas, padre. Vão esclarecer todas as suas dúvidas e você vai poder adquirir o seu tratamento anual com o bem-glico e vai levar de presente o livro do padre Alessandro, tá? Com o autocad. Deixa eu ver se eu não erro aqui a página. Autografado pelas próprias mãos do padre Alessandro. Vai ligar agora, hein, pessoal? Valendo agora. 0800 552 3333 vai levar o livro do padre Alessandro, de graça, é presente da Brasil Vida. E mais um mês de tratamento extra, grátis, também presente da Brasil Vida, para você tratar da sua saúde, cuidar da diabetes. Você que se encontra com pré-diabetes, esse quadro é reversível, pessoal. Não aceite isso, não é mesmo, padre? Aceitar a doença, não querer combater a doença. Depois ele é 100% natural, isso que é interessante, né? Um produto 100% natural. Não é remédio, padre. Complemento, suplemento vitamínico, 100% natural, sem nenhuma contra-indicação. Qualquer pessoa pode se tratar, pode ajudar o próprio organismo, a própria saúde, com bem-glico. 0800 552 3333. Tem também o código de, como chama? O QR Code. O QR Code, bateu aí no QR Code, vai direto para a página da Brasil Vida, onde você já vai conhecer os produtos, vai poder fazer a sua compra, a sua parcela. Ou, se quiser, liga agora. Toma a nota aí. 0800 552 3333. Ligação grátis. Pessoal, descontos especiais para aposentados e pensionistas. Aceitamos todos os cartões de crédito. Frete grátis para todo o Brasil. A Brasil Vida entrega aonde você desejar, sem nenhum custo de entrega. Então, está na hora de cuidar da saúde. 0800 552 3333. Muito bem, maestro. Vai lá. Durval e Aladim cantando ao vivo as andorinhas. Segura, Durval e Aladim. Maravilha! As andorinhas voltaram e eu também voltei. Vou usar no velho ninho e um dia que deixei. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Vou usar no velho ninho e um dia que deixei. Nós somos as andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida machucada, vai e volta pra casa, batendo suas asas com grande dor. E igual a andorinha, é um parque sonhando, mas foi tudo em vão. Homem sem felicidade, porque na verdade, uma andorinha voando sozinha não faz verão. Moreninha linda, se tu soubesse o quanto padece, quem tem amor. Talvez não faria o que faz agora, quem te adora, não tem valor. Não vivo sem ti, sem ti não sei viver. Se eu perder seu beijo, juro querida que vou morrer. Vou sofrer forte, forte, vou sofrer. Se for meu destino, apaixonado quero morrer. 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 Chega de sofrer, chega de chorar. Chega de chorar. Você abusou demais. Já não temos condições para continuar. Já não temos condições para continuar. Se for meu destino, apaixonado quero morrer. Se for meu destino, apaixonado quero morrer. Só levantei Você não me amou Muito bem, Turval e Alati, fique à vontade, Turval e Alati, já já nós vamos conversar, temos tempo ainda, mas agora eu quero deixar um recado pra você, nós vamos falar sobre o Nato Master, solta o VT, diretor do Nato Master, pra quem está nos acompanhando em casa, vamos lá. E já são anos de parceria, desde a época em que eu estava na outra emissora, vim pra cá e a Nato Master está junto já há anos, nos acompanhando e realizando o sonho de muitos e muitos brasileiros que porventura estão careca por algum motivo e não sabem mais o que fazer, nós temos a solução, não é isso, doutora Raquel? Nós temos a solução, pra você que está perdendo muitos fios de cabelo, está muito estressado, usou aí algum medicamento, teve alguma doença, passou por um procedimento cirúrgico, são mais de 60 motivos que levam a queda de cabelos e nós fomos pesquisar exatamente qual que era o mecanismo dessa queda. Você sabe que o nosso cabelo, ele tem um ciclo de vida, ele nasce, ele cresce e ele morre. Uma vez que o cabelo morreu, a raiz morreu, o cabelo não nasce mais, por isso que a gente tem que tratar a tempo. Que é o caso daquele que o Sérgio Reis está mostrando lá, por exemplo, bota lá, diretor do Sérgio Reis, esse caso já não tem mais solução. Passou do tempo. Passou do tempo, já era. É, passou do tempo, aí tem uma morte da raiz do bubo capilar e aí o cabelo não nasce mais, mas a gente sabe... Mas a maioria das vezes, a maioria dos casos, a gente sabe que tem solução, não é isso, doutora? Sim, porque o cabelo, ele vai dando um indicativo, ele vai afinar, ele vai mostrar aquelas pequenas falhas, o volume do cabelo, quando você vai pegar, o volume está menor e nas nossas pesquisas nós identificamos esse mecanismo do nascimento e da morte do fio e nós conseguimos desenvolver um produto que atua em todas as fases desse cabelo. Então, na fase de crescimento, a gente vai acelerar o crescimento do fio em até seis vezes mais. Naquela fase da morte do fio do cabelo, a gente atrasa a morte do fio, então a gente não deixa o cabelo morrer. Tudo isso comprovado e agora com a célula-tronco vegetal da lavanda do Mediterrâneo. Essa célula-tronco, ela vai rejuvenescer o couro cabeludo, que é uma das causas da queda de cabelo. A gente vai envelhecendo, o couro cabeludo também envelhece, por isso o cabelo começa a afinar e cair. Usar Natocap Hair Plus é a certeza de ter os seus cabelos de volta, porque na primeira semana já interrompe a queda, nascem os novos fios mais grossos, fortalecidos, mais resistentes, engrossa esse fio de cabelo e acelera o crescimento. Quem usa, comprova, e a gente tem a foto do Jorgito, Jorgito que é... Ah, você trouxe a foto hoje? Eu trouxe a foto do Jorgito, que é primo do padre, Jorgito já usa... Cadê a foto? Já está aí na tela, olha só. Olha aí o Jorgito. O Jorgito é meu primo, olha só. Nós temos aí o antes e o depois, e depois tem a foto dele na tela de frente, né? Tem a foto feita por cima do cabelo. Vocês notam que a foto do Jorgito antes, ele estava ali com uma entrada, com uma careca imensa, e ele começou então a fazer o uso do Natocap Hair, e olha o que aconteceu meses depois. Olha, praticamente fechou ali aquele espaço que estava vazio, aquela careca, e ele agora tem uma terceira foto que está de frente, e eu disse para ele que agora precisa consertar o nariz, resolveu o cabelo, mas não resolveu o nariz. Então, se você tiver problema com queda no cabelo, é só você ligar agora no 0800... 5807777. Você vai adquirir os produtos do Natocap Hair, que é o spray. Exatamente, hoje nós estamos com o spray, olha como é simples a utilização, duas vezes ao dia você agita, aplica diretamente no couro cabeludo, faz uma leve massagem. Muito simples, né? Muito simples, os ativos já penetram e a ação já começa, não precisa de nenhuma habilidade, olha se quiser, não precisa de nenhuma habilidade, duas vezes ao dia, aplicou diretamente no couro cabeludo, na primeira semana você já nota a diferença e a mudança. E nós estamos iniciando uma promoção hoje exclusiva, liga agora no 0800 580 7777, você vai adquirir três frascos do Natocap Hair Plus e você vai ganhar mais dois de presente, então vão cinco. É muito bom porque aí você tem um tratamento mais prolongado. aproveita agora, porque a promoção só vale para as 200 primeiras pessoas que ligarem neste momento. Compra três e leva cinco. Lá nas nossas plataformas digitais, arroba nato master, tem muito depoimento, foto do antes e depois, maiores informações, mas a promoção só vale para quem liga agora. Muito bem, mas só que eu queria mostrar um VT antes. Ah, nós temos o VT. É, nós temos o VT. Diretor, solta o VT porque vai explicar um pouquinho sobre esse produto que está fazendo o maior sucesso no Brasil e na Europa também. Vamos lá. A Natomaster preparou uma novidade para você. Das lindas terras do Mediterrâneo, um tipo de lavanda se adaptou às mais diversas temperaturas, produzindo uma célula tronco vegetal diferenciada, com capacidade de reverter o processo de envelhecimento da pele. Sempre atentas as inovações, incluímos no tônico já premiado, Natucap Hair, essa célula tronco que potencializará ainda mais os resultados. Apresentamos o novo Natucap Hair Plus. Muito bem. Maravilhoso. Já falamos da promoção, então você compra três e leva cinco, não é isso, doutora? Exatamente, para quem liga, as 200 primeiras pessoas que ligarem agora. E tem que dizer que está assistindo o Padre Alessandro Campos aqui na Rede Brasil de televisão. Pega o telefone e liga 0800 580 7777. Diga que está assistindo o Padre Alessandro Campos, que você vai ter descontaço. 0800 580 7777. É o telefone do Natucap Hair, da Natu Master. Obrigada, doutora Raquel. Exatamente, muito obrigada. Até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Muito bem. Segura, maestro. Tchau, tchau, tchau. Alô, Brasil. Agora vamos com o que tem a rosa. Isso. O que tem a rosa é o esfolhada, foi o sereno da madrugada. O que tem a rosa é o esfolhada, foi o sereno da madrugada. Alô, Brasil. Tchau, tchau, tchau. Tá bom, parou. Deixa eu falar com os meus amigos Durval e Aladim. Lembrando que eu quero dar de presente um livro para o Durval. Cadê o livro? Pega um livro que eu vou dar de presente para o Durval e para o Aladim. Isso. Bão demais, hein? Pega lá. Isso. Eu estou no seu tempo, viu, Guilherme? Cadê o livro? Maravilha. Autografado. Busca lá, busca lá, busca lá o livro. Isso. Traz um autografado. Traz um autografado que eu vou entregar depois de presente para o Durval e para o Aladim. Mas antes eu queria... Você tem que autografar. Não, mas eu autografo. Você não está acostumado a autografar livro. Eu autografo, pode deixar que eu autografo. Agora eu vou autografar. Deixa eu falar aqui com o Durval e o Aladim, mais uma vez aproveitando a oportunidade, para agradecer a presença de vocês e dizer que é sempre um privilégio, sempre um carinho receber vocês aqui e sabendo que vocês têm um carinho tão especial pela gente. Não só pelo padre e por mim, mas pela nossa equipe, pela banda, pelo pessoal que vocês já conhecem e também o novo pessoal que vocês ainda não conhecem. O nosso diretor Maurício e toda a galera aqui da Rede Brasil de televisão. Eu posso parabenizar? Claro, com certeza. Em nome de Durval e Aladim, quero parabenizar ao grande amigo Tolentino por essa iniciativa maravilhosa de trazer o padre Alessandro para cá, para a Rede Brasil e dizer que, na minha opinião, o cenário mais bonito até hoje do padre Alessandro ficou lindo, lindo de dueta. E essa catedral aqui, nossa, isso aqui não pode tirar nunca, padre. Não deixa de tirar, porque isso aqui ficou lindo. Essa ideia é do nosso diretor, muito bom. Parabéns ao diretor, parabéns a toda a equipe, desde o Gui, que é um cara super carinhoso com a gente, quando liga, a toda a banda. Para mim, uma das melhores bandas da TV brasileira até hoje. E obrigado pelos aplausos, viu? O maestro, o Saulo, o Thaline. Quando nós, Durval e Aladim, somos convidados a vir cantar com o padre Alessandro, a gente fica tão feliz, porque você já não é mais, eu falo você com todo o respeito, porque a gente sabe que, né, pela autoridade eclesiástica, nós estaremos chamando o senhor, mas o padre Alessandro é mais do que irmão do Durval e Aladim. Então, quando a gente vem para cá, a gente se sente em casa, desde a banda, os músicos, para quem não sabe, em casa aí, o Durval e Aladim, nós temos essa ligação de irmandade, de ir no camarim dos músicos, de ir no camarim do padre. Aqui nós somos mais do que irmão, então, muito obrigado por esse amor que você proporciona para nós. E quando eu fico com saudade de você, eu e o Durval, a Renata, a Lia, eu uso o CMA, que é para nós lembrar do padre Alessandro. O padre, o padre. Aliás, eu quero mandar um abraço com todo especial para a nossa banda, que viaja com o nome do Brasil. O Magal. O Magal. O Magal é uma figura do Durval e Aladim. O Magal, o Fabiano, o Cidinho. E, em especial, a Renata e a Lia, que além de trabalhar com a gente, fazer parte da nossa produção, são nossas respectivas esposas. Isso quer dizer que o apoio maior vem de casa, o amor maior vem de casa. E quando vem de casa, é puro, é sincero, isso dá muita força para a gente trabalhar. Falou, e família, eu quero falar do grande amor da minha vida. Eu tenho dois filhos, mas o Isaac é meu caçulinha, né, de 11 anos de idade, papai te ama demais. Você é o maior presente da minha vida. Muito bem, Isaac, Deus abençoe você também. E lembrando ainda que nós vamos ficar até as 10h30. É, ainda tem mais Durval e Aladim, porque antes eu vou ali falar sobre um produto que eu gosto demais, que esse daí é o bom para a memória. É, é o Max Memory. E aí a gente vai voltar aqui com Durval e Aladim. Já prepara aquela próxima boa, maestro, que a gente vai sair daqui e botar isso para cantar, tá certo? Fique à vontade, vai tomando água aí, Durval e Aladim, que a gente volta já já, porque a Simone voltou agora para falar do Max Memory. Max Memory, mais um produto. Eu sempre falei desse produto, desse Max Memory. É incrível o poder dele, né? Porque o que acontece? Depois do Covid, muita gente está perdendo a memória. Sou uma dessas. Eu sou uma dessas. Eu estou assim, eu agora dei de esquecer. Eu vou lá, hoje mesmo, por exemplo, eu peguei o meu anel e coloquei dentro da sopeira. Agora eu tenho que esconder tudo, porque o bandido não vai achar dentro da sopeira o anel, né? E aí eu coloquei o anel dentro da sopeira. E aí na hora de vir para o programa eu falei, Zélia, meu anel, não sei onde eu coloquei. Padre, eu vi o senhor colocando dentro da sopeira. Eu falei, Zélia, mas não é possível que eu coloquei dentro da sopeira. Sim, eu vi o senhor colocando. Eu fui lá na sopeira e o anel estava lá. Mas tudo isso é fruto do Covid, que fez com que muitas pessoas, fizeram com que muitas pessoas estão no esquecimento. Estão tendo lapsos de memória. Exatamente. Eu estava conversando com um médico amigo, ele disse, Padre Alessandro, é um processo. Não vai ficar assim sempre. Agora você vai se recuperando, como tantas pessoas vão se recuperando pouco a pouco. E de fato, quando a gente tem a oportunidade de fazer o uso, por exemplo, de Max Memory, a gente sabe o quanto que ele vai, esse tratamento vai ajudar na questão da memória. Principalmente para você não esquecer o horário. Por quê? Porque antes a gente fazia oito e meia que começava o nosso programa. Muito verdade. Agora começa às oito. Isso. Então, por quê? Porque eu quis começar meia hora mais cedo, para terminar meia hora mais cedo, porque as minhas velhinhas não conseguem ficar até onze horas acordado. Pois é. Elas começam a tomar um monte de porcaria para dormir e aí vão dormir cedo. Então, nós começamos agora o programa, Padre Alessandro Campos, aqui na Rede Brasil de Televisão, oito horas da noite. Tem um jornal com o irmão Henning e com a Thalita e logo após o jornal a gente entra ao vivo para todo o Brasil. Então, você vai pegar o telefone e ligar agora no 0800-942-4400 e através desse telefone você vai adquirir o Max Memory. O Max Memory vai te dar de presente também uma imagem de Nossa Senhora Aparecida de Borracha que você pode escolher ou o relógio inteligente. Com várias funções. Nós temos um vídeo que vai mostrar aqui um pouquinho sobre esse produto para você conhecer melhor. Solta, diretor, o VT. Vamos lá. Comece logo a ajudar o seu cérebro e memória com o Max Memory, um complexo de vitaminas que auxilia na habilidade de memorização. Max Memory vai trazer os melhores benefícios para a sua vida. Ligue para 0800-942-4400 e peça Max Memory, um complexo de vitaminas que auxiliam o cérebro na memorização, combatendo os efeitos nocivos da vida moderna. Não perca mais tempo. Ligue agora mesmo. 0800-942-4400. Você recebe Max Memory em qualquer lugar do Brasil. Max Memory. Se é bom para o cérebro e a memória, é bom para você. Pronto, pega o telefone, então liga. Lembrando que é um produto exclusivo da Vivenda do Brasil e principalmente na prevenção do mal de Alzheimer. Depois dos 50 anos, principalmente, é um alerta vermelho aí que te dá. E aqui você tem uma promoção maravilhosa, é claro, gente. Você vai ligar agora, vai poder comprar o seu kit, por exemplo, 10 parcelinhas no cartão de crédito, fica uma parcelinha pequenininha. No boleto bancário, é a primeira para daqui 45 dias. Frete grátis para todo o Brasil. Como o Padre Alessandro falou, você vai poder escolher entre esses dois presentes. E ainda vai ter quantos porcento de desconto, Padre? 60% de desconto. Bora, 60% de desconto. 0800-942-4440. 0800-942-4440. Durval e Aladim, canta só mais uma vez. Aqui você pode andar onde você quiser, nós temos espaço. É, fui mais um na sua vida, pra você não importa como estou. Como uma bala em minha filha, passou, mas deixou a marca de uma canto. Você foi o caminho a luz, o inferno veneno a cruz, o amor que perdi sem querer. Me deixando, só a saudade do meu peito. Ai, da idade, a vontade de ter você. Só mais uma vez. Durval e Aladim ao vivo, só mais uma vez. Aqui no programa do Padre Alessandro Campos. Vai. Aladim ao vivo, só mais uma vez. É, vou viver por viver. Tudo, tudo que tenho não vale você. Você foi o caminho a luz, o inferno veneno a cruz, o amor que perdi. O amor que perdi sem querer, me deixando, só a saudade do meu peito. Ainda invade a vontade de ter você. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Já, já tem mais. Durval e Aladim cantando ao vivaço aqui pra nós. Muito bem. Deixa eu aproveitar aqui e mandar mais uma vez um abraço aqui pras nossas queridas irmãs freitas. E também aproveitar pra mandar um abraço pro André e Andrade. Quando a gente fala de irmãs freitas, imediatamente a gente lembra de André e Andrade. Quando a gente fala de André e Andrade, a gente lembra de irmãs freitas. Porque ali Deus foi muito bondoso com aquela família. E não aconteceu que tiveram apenas uma dupla famosa que canta muito bem. Mas Deus deu a graça de ir naquela família, abençoar várias pessoas, vários artistas, vários cantores. Por exemplo, nós temos as irmãs freitas, que é a... Não, a antiga... As duas irmãs, a Luciana e a Ana Lúcia, que são as duas irmãs. Depois nasceu a Oriana, que é a filha da Luciana. E aí acabou que virou um trio, né? Hoje canta as duas irmãs e a filha. E quando não tem uma, tem a mãe e tem a filha. Depois tem o André e tem o Andrade. Cinco, cinco cantores na família. Sem contar o Orival Siriano também, que canta também, que é o marido da... Que canta também. É uma família de artista. E eu sou fã dessa família. Inclusive, eu estive lá em Goiás, na cidade de... Como é que chama o nome da cidade lá mesmo, Guilherme? Que nós fizemos, que teve a folia de reis. O Tiago estava junto, lembra? Vocês também não lembram. Nem você lembra, nem o Guilherme lembra. Quer dizer, que problema, quem está com problema de esquecimento, que é só eu. Vocês não estão. Eu estava fazendo a propaganda aqui, o maestro tirando o sarro da minha cara, que eu estou esquecendo. E quer dizer que o problema é só eu, só eu que esqueço. Ah, tá. Então, você também não lembra. Então, eu não precisa ficar falando com o carinha no telefone aí. E na hora que eu estava fazendo a propaganda, eu estava bem escutando você tirando o sarro da minha cara aqui. Hã? Taquari. Taquari. E Taquari. Isso. Pois é, é Goiás. Fizemos um show, o show não, fomos lá na folia de reis. Nunca fui tão bem recebido. Nunca fui tão bem tratado. Que coisa impressionante. Uma família bonita. Tem um vídeo aí, não tem? Da folia de reis? Tem? Mostra o vídeo, diretor, por gentileza. Deixa eu ver. Aí, tá na tela. Ó. Ó. Ó, que festa. Esse é o André Andrade, ó. Senhor, o irmão da canta, que tudo é do profundo, vem abrir a tua porta, que nós viemos de pôr. Eu criei a sua porta, que nós viemos de pôr. A folia de reis, dia 6 de janeiro. Tava lá no meio aí, ó. Rio de Chapéu Marrô. Pensa numa farra que foi isso daí. Fui no meu ônibus. Decidi na última hora, peguei o ônibus, fui dirigindo daqui até lá. Eu, Guilherme, a série, o Tiago, o Marcelo, meu primo, o Alain, o Taímo, a farra. Ok. Agora eu queria aproveitar a oportunidade. O diretor, mostra um vídeo do André Andrade. Vamos fazer aqui uma propaganda pro André Andrade. Que os homens também só ficam fazendo show lá no Goiás. Não vem pra cá porque não tem agenda. Olha lá, o show. Pensa num showzaço, que é o show do André Andrade, gente. Essa é boa, Maestro. Esse é o show do André Andrade. Quem quiser contratar o show do André Andrade, atenção, contratantes de todo o Brasil. Vai ligar pra esse telefone que tá no GC aí, ó. 0 operadora 62. 999-15-64-68. Vamos trazer o André Andrade aqui também, viu, diretor? Trazer as irmãs Freitas e o André Andrade. O show, o programa com eles é top. Igual com o Aladinho e o Duval. É desse jeito. É desse night. Quer bater na concorrente e trazer artista assim? Ela zapanha desse jeito aí, ó. Esse barulhinho é pra bater na concorrente. Vou quebrar aquela viola. Ao vivo. É a viola, né? Hã? Hã? É a viola, hã? É. Eu vou fazer igualzinho o ratinho fazia. Eu quebro. É o sistema. Ah, tá. Eu tô doido pra poder fazer... Tô doido pra fazer uma cena dessa. É. Como é que é do... Vou mandar um abraço, então, pro André Andrade. Obrigado pelo carinho, André Andrade, as irmãs Freitas. Lembrar que nós estamos ano que vem aí. Se Deus quiser, pra Folia de Reis, hein? Uma música do André Andrade, manhã. Isso é bonito na viola. Ajeitou a viola? Nada. Meu bem, se não fosse você, me segurava mais em seus braços. Não me deixava sair sozinho, igual ave sem mim, voando no espaço. Tá bom, tá bom. Vamos falar do André... Do André Andrade, não. Agora vamos falar do Durval e do Aladim. Vem pra cá, Durval e Aladim. E canta mais uma música pra nós. Bora. E coloca o nome do... Bota no GC, diretor, o telefone de contato do Durval e do Aladim, pro pessoal contratar o show deles. Que eu tenho que fazer propaganda pra poder ganhar 15%. Claro. Aproveitar que o doutor Marcos Tolentino chegou aqui, é o do da Rede Brasil, e o presidente também. E ele já veio aqui, inclusive, pra poder receber os 15% dele também. Viu só? É. Bom, já que ele tá aqui, eu quero parabenizar mais uma vez o amigo Tolentino. Tava falando dele agora, mesmo. Por ter trazido o padre Alessandro pra cá. O cenário mais lindo que ele fez até hoje, né? E merecia o padre Alessandro vir pra cá, porque, olha, parabéns, parabéns. A Rede Brasil, como sempre, arrebentando. Viu? E, padre, eu queria mandar um abraço especial ao meu prefeito, prefeito Aladim. Sabia? Aladim também? Aladim. Eu estou morando em Mairi Porã, e o prefeito de Mairi Porã é o Aladim. Grande parceiro, amigo, prefeito Aladim, minha querida Mairi Porã. E esse cara especial, que é o Valdeci América. Valdeci, um beijo, meu irmão. Nós te amamos. Valdeci América, que é um dos maiores vereadores. O cara é sensacional, uma pessoa maravilhosa. Não é propaganda de merchan pra ele, não. Realmente, é um cara que a gente pode contar, é um cara que eu tenho um carinho enorme. E o viajante também. Um beijo pra esses três caras sensacional lá de Mairi Porã, que eu tenho um carinho enorme. Um beijo, um abraço pra essa galera toda que o Aladim falou. E agora nós vamos de música. Capricha, maestro. Bora lá. Segura. Hoje de manhã meu telefone resolveu me dar. Sinal de vida, me despertou, tocou, 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 eu atendi. Ouvi uma voz que sempre foi tão pretendida. Eu ouvi de novo a sua voz, pelo menos se lembrou de mim. Quanta alegria propiciou, por favor me faça sempre assim. Me telefone, mas eu preciso matar minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível, a sua voz sempre me traz felicidade. Você me chamou de meu amigo. Mesmo assim gostei, valeu demais. Se não existe mais amor, que seja assim. Oh, Tiagão! Sua amizade pode crer, é bom demais. Seja como for, não me... Mesmo o telefone me agrada. Basta uma palavra em cada vez. Por favor, repita essa chamada. Me telefone, mas eu preciso matar minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível, a sua voz sempre me traz felicidade. Durval e Aladim, já já tem mais Durval e Aladim, porque eu quero conversar com você agora. Vem cara, vem aqui comigo. Vem aqui nesse cantinho que eu gosto, porque eu tenho a impressão que eu estou na igreja. Isso aqui. Porque às vezes eu fico me perguntando, quantos de nós não reconhecemos o que Jesus Cristo tem feito em nossa vida? A própria vida. Estamos vivos, com saúde, porque Deus nos ama. E nos ama muito. Apesar dos nossos pecados. Apesar das nossas fraquezas. Deus nos ama. O filho mais perverso, Deus ama como um pai bondoso e uma terna mãe. Por quê? Porque Deus é amor. É claro que eu não posso saber em qual degrau da vida você se encontra. Talvez muitos considerem estar ainda no primeiro degrau. Outros no segundo. Outros no terceiro. Talvez haja alguém que esteja no último degrau e diga. Agora somente sombra e água fresca. O fato é que sem Jesus Cristo, por mais alto que você esteja, um dia você vai cair. Segundo um ditado popular, quanto mais alto você estiver, pior será o seu tombo. E assim acontece na minha vida e na vida de cada um de nós. Sem Jesus Cristo, por mais alto que eu esteja, um dia eu vou cair. E não adianta, porque a solução para a nossa grande felicidade, a solução para a nossa grande realização chama-se Jesus Cristo. O homem que está longe de Jesus Cristo é um homem depressivo, um homem angustiado, é um homem triste, um homem preocupado, um homem e uma mulher infeliz. Agora, aquele que tem Jesus Cristo está sempre sorrindo, sempre animado, está sempre feliz, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, a pessoa está sempre muito bem. Porque quem tem Deus presente em sua vida, está sempre completo. Pessoas cheias de Deus transbordam alegria pelos olhos, pelo sorriso, pelas atitudes, mesmo apesar dos problemas, apesar das dificuldades, claro que são naturais da vida humana. A Simoni disse para mim aqui, nossa padre, uma das nossas merchandestes, como o senhor está leve, o ambiente aqui é um ambiente leve, que bacana, que gostoso, a banda, o pessoal, que lugar gostoso, que espaço, que bonito, que áurea. E eu disse para ela assim, Simoni, é tão bom quando a gente é feliz no que faz, quando a gente tem a possibilidade de expressar a nossa felicidade. Aliás, esse é um dos segredos do sucesso. Muitas pessoas perguntam, padre, qual é o segredo do seu sucesso, do sucesso do programa? Porque o nosso programa é ao vivo e a gente faz aquilo que gosta, não o que as pessoas mandam. Você é você e pronto. Eu cheguei aqui hoje, por exemplo, nós começamos o cenário com, como é que chama esse negócio aqui? Tapume? Tablado. Hã? Tapume. Aqui, tinha um tapume aqui, praticável. Tem quatro semanas que esse tapume está me incomodando. Porque eu sou muito grandão, eu sou muito espaçoso, eu tenho que subir, tenho que descer e tal. E na hora do programa, eu pedi para o rapaz que tire esse tapume do chão. Pronto. Agora ficou até mais bonito aqui, com mais espaço. Sabe o que é isso? Esse é o segredo do sucesso. Você não é engessado. A gente faz aquilo que a gente se sente bem, a gente mostra o que é a verdade. Conversei muito isso com o meu diretor e um dos maiores diretores que eu já conheci. Já dirigiu grandes nomes. E ele sempre diz, para isso mesmo, tem que ser a verdade, é o senhor. Esse é o segredo do sucesso. Por isso que dá certo o programa. A gente tem um pré-roteiro. O diretor tem ali, me mostra. Na hora, canta o que está no roteiro, canta o que não está no roteiro, muda de ideia. E dá problema aqui, a gente faz uma brincadeira. E assim, isso é o segredo de alguém que é realizado. Uma pessoa que é realizada, uma pessoa que é feliz, uma pessoa que tem Deus, não é uma pessoa engessada. É uma pessoa livre. E eu sempre fui assim, livre. Se eu não pudesse ser livre no meu trabalho, eu vou para a rua. Caio fora, como já fiz em outros lugares. Porque eu não trabalho só por dinheiro. Dinheiro é muito bom. Todo mundo gosta, infelizmente a gente precisa dele. Mas se fosse só por dinheiro, já não teria feito tantas coisas na minha vida. Trabalho por realização, por respeito, por consideração, por profissionalismo. Por seriedade. Por isso que dá certo. Dinheiro é consequência, vem depois. Vem vindo. Quando você faz o serviço bem feito. Quando você é responsável. Quando você tem compromisso. Quando você trabalha com profissionais bons. Como nós estamos fazendo aqui. Quando você é respeitado na sua vontade. Naquilo que você sabe. O que você sabe que está fazendo. Tudo vai fluindo bem. Por isso que eu estou feliz. Então, quando a Simoni falou. Pato, o senhor está feliz. O senhor está leve. Estou. Todos nós estamos. Porque fazemos o que nós gostamos. Com respeito. Com profissionalismo. Com seriedade. Com compromisso. Então, um homem infeliz. Uma mulher. A gente fica bravo também. De vez em quando eu dou no espetáculo aqui. Se a viola não funcionar. Eu vou quebrar ela. Pode ter certeza. Se for. Eu pago. Quanto custa. Mas que eu vou quebrar. Eu vou. Na semana que vem. Se essa porcaria não funcionar. Eu quebro aqui. Três reais. E pode ser o que for. O preço que for que eu pago. Eu tenho dinheiro para pagar. É três reais. Comprar dez violas dessas aí. Três reais. Então, eu faço do jeito que eu quero. Três reais. Então, é isso. Esse é o segredo. O segredo do sucesso. É você ser realizado. Então, eu quero dizer para você, meu irmão. Para você, minha irmã. Que é um homem frustrado. Que é uma mulher frustrada. Que não se realizou na vida. Primeiro, Deus. Quando você coloca Deus à frente de todos os seus projetos. Do seu trabalho. Da sua vida. Do seu casamento. Do seu relacionamento. Da sua profissão. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, tudo vem por acréscimo. E a palavra de Deus diz isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que tudo mais vos será acrescentado. Então, quem tem Deus nunca deixa se abater. Talvez ele possa até vacilar. Se deixar cair. Mas logo olha para Jesus Cristo como grande exemplo. Quando ele saiu, por exemplo, do Calvário. Ele caiu três vezes. Mas ele levantou-se e foi até o fim. Ele não desanimou. Sabe por quê? Porque a queda é humana. Mas o levantar é divino. Por isso, se você se considera um pecador. Se você se considera uma pecadora caída. Lembre-se sempre desse detalhe. A queda é humana. O pecado é humano. Mas o levantar é divino. Não fique caído. Não fique despojado no chão. Não deixe que as pessoas pisem em você. Não fique dias e dias com pena de si mesmo. Porque você é uma criatura amada de Deus. Deus não nos criou para a infelicidade. Deus não nos criou para a derrota. Deus não nos criou para a angústia. Deus nos criou para sermos felizes. Deus nos criou para sermos realizados. Cada um na sua profissão. Cada um na sua área. Cada um na sua vida. Você é um ato de amor de Deus. Da criação. Deus criou você para ser feliz. Nós somos amados de Deus. Então não aceite a derrota. Não aceite a tristeza. Não aceite a depressão. Quando todo mundo pensa que você é um homem derrotado. Quando todo mundo pensa que você é um homem ou uma mulher derrotado. Caído, caída. Você tem que levantar. Porque quem tem Deus levanta. E quem tem Deus tem a vitória. Eis que faço nova todas as coisas. Quando eu vim para cá. Duas palavras. Ficaram muito fortes. Na minha mente e no meu coração. Eis que faço nova todas as coisas. Deus sempre faz novo. Deus sempre renova. E a segunda palavra é. A glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. E é verdade. Quem tem Deus, quem tem Jesus Cristo vive isso. E Jesus disse. Eu vim para que todos tenham vida. E a tenham em abundância. E a tenham em plenitude. Não fique longe de Deus. Ele está perto de você. Pronto para segurar a sua mão. Te levantar. Quantos de nós. Que em algum momento pensamos. Onde está Deus? Parece que tudo dá errado na minha vida. Pois é. O dia em que você conhecer Jesus Cristo de verdade. Terá a plena consciência. E a plena convicção. De que o homem decepciona. Jesus Cristo jamais. Então dê o seu primeiro passo. Deus quer te cobrir de graças. E fazer de você um homem novo. E uma mulher nova. Comece a agir. E se você cair. Saiba que ele estará aí para estender-lhe a mão. E fazer o que for preciso. E se for preciso. Até carregá-lo no colo. Vamos rezar agora. Curve a tua cabeça. Fecha os teus olhos. Põe a mão no teu coração. E deixa o Padre rezar por você. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Deus de amor e de poder. Eu te entrego a minha vida nesta hora Jesus. E para todos sempre. Tome posse Jesus. De tudo em mim. Senhor restaura as minhas forças. Revigora a minha alma abatida. Pelas desilusões deste mundo. Pelas tristezas. Pelas depressões. Eu quero ser um homem novo. Um novo homem. E uma nova mulher. Abençoa-me Senhor. Abençoa minha casa. Minha família. E por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Proteja-me de todo o mal. De todo o perigo. E de toda a doença do corpo e da alma. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Te livrando e te protegendo de todo o mal. De todo o perigo. E de toda a doença do corpo e da alma. Desça sobre a sua vida. Sobre os seus sonhos e sobre os seus projetos. A benção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Aproveitando a oportunidade. Para agradecer. Aqui. A presença. Da Regina. Do Vitor. Mostra ali a plateia. Viu que a plateia minha está um pouco mais jovem. A Regina. A doutora Vanessa. O Vitor. Vai dando um tchau aí, Vitor. Lá de socorro. A Karina. Dá um tchau aí, Karina. Aqui nós temos a esposa do Durval e do Aladim. E temos também aqui o Fernando e a Fernanda. Que são meus funcionários lá do sítio, da fazenda. Eu tenho uma fazenda de 3.700 alqueiris. E com 750 mil cabeças de boi. E é eles que cuidam. Só os dois. O Enio, Silveira. Obrigado, Enio, pelo seu carinho. Aqui. Esses dois. Esses dois cão. Tem aqui. É. O baixinho. E o baixão. O grandão. O zoom. Está ali o zoom. Mostra o zoom. O careca. Isso. O companheiro de grandes. De grandes datas. De longas datas. Foi criado comigo. Foi criado com o Aladim. É. O Aladim que deu ração para ele. O Aladim dava ração para ele quando era criança. O Bragueto. Que tem uma empresa de som. Que está cedendo para a gente aqui esse equipamento maravilhoso. O nosso técnico Lucas. Que está aqui. Nossa. Inclusive o Lucas está procurando uma namorada. Não é isso, Lucas? É. Você é casado? Maestro. Ah. Você falou que tinha brigado. Agora voltou. Aí é outra. Já é nova. Ah. Então tá bom. Então esquece. E o Silas não veio trabalhar hoje? Aquele velho. Mostra o Silas lá. Isso. Fez o som da Santa Ceia para Jesus há 2.22 anos atrás. Agradecendo os nossos músicos na pessoa do maestro. O jovem cantor. Como se chama? Léo era o senhor. Léo. Léo Canhoto e Robertinho. O nosso amigo tecladista. O irmão Claudivão. O baterista. E eu queria aproveitar e ficar aqui no meio desses dois grandes. Para agradecer mais uma vez o carinho. E pedir que vocês deixem aí os seus recados. E termine o nosso programa cantando ao vivo para todo o Brasil. Ô padre, eu quero mandar um abraço com todo o carinho ao pessoal que vende o Durval e o Aladim. Pô. O pessoal da MDX Produções. O Márcio e o Maurício Diniz. E toda a equipe que trabalha com ele. Que leva o Durval e o Durval e o Aladim para todo o Brasil. Então vamos lá, gente. Liga lá. Fala em MDX. O telefone aí. O telefone para o show. Fala em MDX. Esse é o telefone. Com o Márcio, com o Maurício. E essa galera que organiza a carreira do Durval e o Aladim. Aladim, meu irmão. Meu irmão, eu só tenho que agradecer ao Senhor Jesus. Toda honra e glória a Ele. Amém. Por colocar você na nossa vida. Obrigado pelo carinho. Você sabe que nós te amamos de verdade. Obrigado. Eu sei disso. Eu também amo muito você. Vocês. Leva nós para a fazenda. Deixa comigo. Combinado. Termina o programa e canta para nós. Durval e Aladim ao vivo. Obrigado, Brasil. E até semana que vem. Se Deus quiser. Capricha, maestro. Olá, Aladim. A menina que é azul. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo. Se deixar, virá relaxo. Temporal apaga o fogo. Por que você não olha nos meus olhos? Seus beijos não tem o mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir. Nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar me diz que já correu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom. O que satisfação é do seu. Você se esqueceu. Que dentro dessa casa eu existo. E em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda. Pra te fazer feliz, fiz o que pude. Mas o incomodado é que se pude. Você que vai tomar a decisão. Obrigado, Brasil. Obrigado, nosso diretor, nossa equipe. Obrigado ao Mário e à sua esposa Branca pelo carinho da recepção. Obrigado pela audiência, os nossos câmeras, a produção. Toda a produção aqui do nosso programa Padre Alessandro Campos da Rede Brasil de Televisão. O nosso abraço. Tenha uma boa noite. Deus abençoe. E até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Rede Brasil. E vai me respeitar como marido. Pois desse jeito não estou aguentando. Decida, voltarei de uma vez com esse delírio. Talvez...